E aí pessoal, RockZero aqui. Estou aqui de volta com o Shinobido, dessa vez o Shinobido do PSP. E vamos lá, deixa eu ver aqui, BGM, deixa eu cuidar de meu irmão, né, porque... Ah, aqui, né, pra gente já ter jogado Shinobido de Playstation 2, né, o de PSP não tem o segundo analógico, que é ridículo. Porque eu só quero saber o que os engenheiros da Sony estavam lá, os designers também, né, falando, nossa, vou fazer um console portátil, né, com jogo 3D, mas não vou pôr o segundo analógico nele. Por quê? Não sei. Então vamos lá. Ah, pronto. Olha, como podem ver, aqui tem vários personagens, né, apesar de eu não ter só o Go habilitado. Ih, eu já estou nível 1 ainda, peraí, tem XP? Ah, deixa eu ver se eu estou levando, isso aqui. Vamos lá, né. Gamora... Calma, se eu segurar na lógica vai ser esquisito jogar isso aqui. Calma, é que sem jogar. O comando é basicamente o mesmo. Ué? Cacete, meu cula. Eu droppou alguma coisa? Dro... não. Ah, isso é uma batalha começar. Mataram ser morto, aperto quadrado. Ah, aperta círculo. Toma! Opa! Oh, cacete, meu. Eu encostei no botão errado. É, como eu não tenho um PSP, eu estou jogando isso aqui no ambulador, né. Até porque é o melhor jeito de gravar um... O que eu pego isso aqui? Eu droppou item. Caramba, jogar um jogo no ambulador é melhor a gente gravar esses jogos, assim. Que você não fica dependente do negócio chamado bateria. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, meu, eu joguei o sushi. Peraí, deixa eu ver aqui, confirmar controles. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, roll, throw, throw. Ah, é triângulo que pega. Ah, peraí, o item... Deixa aqui, ó. Ah, vamos lá. Que merda! Eu já fiz cagada na primeira missão, meu. Morreu. E o corpo foi escondido aí no... Mato todo detalhado. Peraí, eu não subi de nível e agora eu posso avançar. Vamos lá, né, missão... Ah! Peraí, é impressionante, mas acho que esse jogo foi feito no editor de fase do Shinobi do PS2. Como é que eu olho aqui? O momento é que você quer mexer na lógica, mas você lembra que o jogo... Não tem na lógica. Tá maluco ali pulando? É a maneira que... Não tem ni siu? Não tem niu? Não tem niu? Não tem niu? Não tem niu? É a maneira de... O que é isso? Ah, eu desbloqueei um personagem novo aqui, não? Legal. E ia subir o nível 5. Ah, deixa eu ver aqui. Destruição total de novo. Cara, quantas? 2%? Quantas missões tem esse bagulho aqui? Vamos ver ele aqui. Vamos fazer destruição total de novo. Ah, eu nunca joguei muito bem com a Kina. Vou continuar jogando com a Kina agora. Vamos lá. Ah, tem um maluco ali em cima. Ah. Não. Controle 2, rock 0, 0. E agora pra que lado que eu pulo? Aqui. Vamos lá. Nossa. Tomara que ainda tenha isso. Ah, não tem mais o... Ah, tem ainda. Pera que não fez barulhinho. Achei que não tinha mais o negócio de pegar o cara pra lateral. Vamos pegar esse corpo aqui. Vamos nos livrar do presunto. Tchau. Tchau, tchau. Olha esse último cara agora. Ah, ele tá ali. Como é que eu trago ele pra fora? Ah, já sei. Nossa, como é que eu saio desse aqui? Maldito, cacete, ó. Vou ter que jogar um corpo aqui? Pra o cara sair de lá? Tá bom. É sério isso. O campo de visão do cara é tão minúsculo assim que ele não tá enxergando o presunto aqui. Porra, o cara enxergou o presunto ali, mas enxergou eu, né? Tá certo. Nível 7. E vamos lá pra mais um pouco de missões aqui. O que é isso? Parte 1, missão de roubo. Entendi. Vamos fazer essa missão aqui. Continuar cursando roubo, porque não é que tá no nível 7, né? O cara tá ficando forte, né? Ah, como é que eu disse? Cara, será que eu cargo esse celular aqui? Pergunta respondida. Tem um guarda ali. Ah, o que que eu posso fazer agora? Calma, o UFC ainda não tá ativo. Fator cagaço. Pegar esse cara aqui. Vamos nos livrar da evidência, né? Deixar a evidência ali. Caiu. Droga, tem um samurai ali, mas será que é ali que eu tenho que ir? Ai, ai, ai. Poderia... tem... Calma, não vamos acionar esse samurai ainda. Vamos ver o que que nós podemos usar. Tem um caixa de explosivo ali. Tem também o... O guardinha ali, patrulhando. Fazendo merda nenhuma, né? Ah, ali não tem mais guarda nenhuma. Ai, 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 ai. Que isso? Cacete, meu, vou pra cá. Cara, eu quero te jogar ali no abismo, meu. Para de... É oficial. Apesar do combate desse jogo tá... Mais fácil, os comandos estão... Mais esquisitos do que nunca. Deve ser a foto do segundo analógico. Deve ser a foto do segundo analógico. Caramba! Caramba! Será que eu tenho que roubar? Não é desse lado. É lá onde tá aquele... Aquele samurai. Ah, isso aí vai ser chato. Ah, meu. Eu acho que o da direita é poção de vida. Vamos acionar o cara, né? Vamos ver se ele vai vir pra cá. O cara não quer vir. Não. Não. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Será que será? Será ele então? Porra! É fico assim de me enxergar. Pronto. O que que eu tenho que roubar aqui? Deixa eu ver essa missão. Não tem pacote nenhum aqui, só tinha um samurai ali. Caramba, que pacote que é esse que eu tenho que pegar? Será que é isso? Não tem nada aqui. Não tem bomba. Tempos. Ah, isso aqui eu achei que fosse parte do cenário. Caramba. O negócio tava lá no bambu, achei que era parte do cenário. Vamos levar esse aqui pro final do mapa. Perdoe a minha anubada. Opa, subi de mais viva. Bom, antes de eu ir nessa parte, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardem por mais vídeos aí do Shinobi do PSP. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.